Sim, depois do jogo nos Açores, conseguimos um bom resultado. Era importante os três pontos dentro de casa. E o que eu quero dizer no momento é que saímos do jogo tristes e frustrados pelo que foi o jogo. Pronto, foram dois pontos perdidos. E agora, já no próximo jogo, lutar para recuperar esses dois pontos perdidos. O que tem faltado durante o final? Penso que, essencialmente, o que tem faltado é uma maior regularidade. Temos alternado bons momentos com más momentos durante os jogos. E eu penso que, se acharmos essa tal regularidade, estaremos mais perto do sucesso e, assim, teremos mais confiança para os próximos jogos. O que o treinador não gostaria de dizer? Que sejamos nós próprios. O que fazemos durante a semana, que a gente possa trazer para dentro do jogo. Como disse anteriormente, por vezes temos conseguido. E, em certos momentos do jogo, perdemos essa tal serenidade, talvez. E temos sido penalizados por isso. Tem a ver com a estrutura da equipa, com o fato de que os jogadores não terem jogado? É capaz de falar com os jogadores não jogados habitualmente. Tem a ver com isso também? Penso que não. Penso que não. É um plantel jovem, um grupo jovem. Mas já estamos no mês de dezembro. Penso que esse não é o fator que pesa nesse momento. Acredito que, uma vez mais, não querendo ser repetitivo, mas o tal fato de não sermos constantes durante os 90 minutos, isso traz alguma intranquilidade à equipe em determinados momentos do jogo. Acho que o que falta mesmo para a equipe conseguir uma série de resultados positivos é essa tal tranquilidade, serenidade, que é conquistada com os pontos. Acho que vão ter essa tranquilidade, serenidade, agora, entre os jogos? Sim. Segundo a liga, todos os jogos são para vencer. É uma liga extremamente competitiva. E não tenho a sombra de dúvida de que iremos até Matosinhos em busca dos três pontos. E nos é perfeitamente possível essa conquista. É uma liga, todos os jogos são para vencer.